Olá pessoal, começando a nossa live, esperando o público chegar, se aproximar. Vamos hoje falar sobre um tema muito importante, que a gente vem trazendo um debate muito bacana, já fazem 15 dias que a gente está trabalhando no nosso blog, no nosso podcast, a gente já fez uma live no Instagram também, para falar sobre desempenho de sistema fotovoltaico, o que o inverno traz de novidade para o desempenho, e também é importante que a gente fale sobre esse assunto, porque é um assunto que mexe principalmente com o imaginário do cliente, do consultor comercial. Vejo o pessoal chegando, Flávio, boa noite. Ah, Eduardo, boa noite também para ti. Com certeza, teremos aí uma grande live hoje. E essa questão, pessoal, do desempenho do sistema fotovoltaico, ela é bem bacana, né? Da gente avaliar isso, eu quero abordar hoje o nosso convidado, o Matheus da DINCO, tem uma longa vivência aí na questão de módulos fotovoltaicos, também tem uma boa experiência nesse sentido, e a gente quer trabalhar justamente o ponto de que não é só o equipamento que vai trazer a qualidade para a solução ou a geração que o cliente está contratando, né? Mas é uma série de outros fatores aí que tem que ser avaliados fazendo um projeto fotovoltaico. Ó, ao vivo, tem um probleminha do WhatsApp aqui, ok, tirei. E a gente está realmente trazendo esses assuntos. Eu quero que vocês que já entraram aí na live, convide o seu colega, convide o colega de trabalho, mande um WhatsApp para ele aí, vamos conectar, vamos fazer pergunta aqui para o nosso especialista, o Matheus, vamos aproveitar o momento aí de refinar o nosso conhecimento, equipe comercial, equipe de vendas, o próprio cliente, aquele cliente seu que está na dúvida, vamos dar uma olhadinha, compartilha no WhatsApp aí o nosso link para a gente dar uma oxigenada aí, para alcançar bastante pessoas. Essa live vai ficar depois também no Facebook. Mas é importante que a gente aproveite esse bate-papo ao vivo, né? Para efetivamente trazer informações bacanas aí para vocês e estar tirando todas as dúvidas, né? Logo, logo já chamo o nosso convidado Matheus aqui, já adiciono ele para o papo. Queria dizer para vocês também que nós estamos fazendo um material bem bacana que vai entrar a partir de amanhã no nosso blog, sobre monitoramento do sistema fotovoltaico. Na semana que vem nós vamos trabalhar esse assunto muito forte com outros parceiros, parceiras de inversores, né? E a gente está querendo trabalhar muito bem as questões do projeto de mencionamento para dar um apanhado geral aí sobre essa questão mais técnica, né? Que é uma questão que ainda, infelizmente, ela não é ainda muito balizada no nosso mercado. A gente percebe que o mercado ainda tem dificuldade de aceitação, né? De projetos, olha muito o vatpico, né? Até na discussão da semana passada, a gente falou isso com outro especialista parceiro da HCC, da AJA, e ele comentou, né? Que exatamente isso. Existe uma... uma precificação pelo vatpico muito grande, mas a gente não olha a eficiência do projeto, o quilowatt-hora gerado, o que isso vai te trazer a longo prazo. O longo prazo, normalmente, não é bem avaliado e mensurado na hora que o cliente está fazendo a compra. E isso é um problema que a gente gostaria, né? Através dos nossos canais, através dos nossos parceiros, ajudar quem está nesse processo aí de compra, enfim, quem está investindo em energia solar, para também prestar atenção nesses detalhes, né? Que esses detalhes fazem muita diferença na hora que a gente está investindo. E, efetivamente, é uma oportunidade que a gente tem muito grande de aprender aí com essas pessoas que conhecem os equipamentos, enfim, e também os projetistas que fazem os projetos e acompanham esses projetos depois. Bom, já estamos aí acelerando, né? Cinco minutos de live, mais de 25 pessoas, 27 curtidas, o Gabriel PS entrando, o Lucas também. Grande abraço para todos. Convide seus colegas aí, vamos dar uma mexida, vamos trazer conhecimento, vamos trazer bastante informação para quem está em dúvida. Vamos aproveitar esse momento e fazer isso agora. E eu vou trazer agora o nosso convidado já, ele já está aqui, vou adicionar ele. Apareceu, já divide a tela comigo. Boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal aí que está acompanhando a live. Tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem aí também, através de suas casas, computadores, celulares, e através do Facebook aí, curtindo a gente. Ótimo, Matheus. Matheus é um especialista comercial da DINCO Solar, que é uma gigante de módulos fotovoltaicos, é a principal player de módulos fotovoltaicos no mundo, né? Eu queria que tu falasse um pouco, Matheus, de ti, também se apresentasse, falasse um pouco da DINCO, também para a gente iniciar essa conversa mais técnica depois. Luiz, então, me apresentando novamente, meu nome é Matheus Gil, sou especialista de vendas na DINCO Solar, na parte mais focada ali de geração distribuída, né? A gente tem aí um time todo no Brasil para atender toda a parte de grandes projetos, ação centralizada, essa parte, né, de grandes bids, de grandes projetos, usinas de 500, 600 megas, e também a parte de geração distribuída. Então, sou responsável aí por essa parte, né, da distribuição de módulos aí para o maior número de pessoas, né, de clientes finais possíveis. Mas a gente tem o Gustavo Tegon também no time, na parte da geração distribuída. O Gustavo Silva, que cuida de toda a parte técnica, né, tanto de geração distribuída, como de realizada. Então, a gente tem um especialista, né, técnico dentro do Brasil para dar esse suporte, porque a gente entende que a demanda brasileira, né, é muito grande. Então, a gente precisa mesmo desse suporte local, né, falando aqui do Brasil. Tem o time na China também, que dá esse suporte, mas a gente precisa de alguém falando português aqui para entender, né, de fato, o que está acontecendo e cada peculiaridade de cada projeto e cada região, né, acho que isso é bem importante. E o Marcel Peralta, que cuida da parte aí dos grandes projetos de geração centralizada. Então, esse é o nosso time Brasil, né. Na América Latina também é um time bem forte, somos em mais de 22 pessoas, só se tratando de América Latina, né. E a Dynco, falando um pouquinho, né, da empresa, a gente pelo quarto ano seguido foi eleita aí a maior empresa do mundo, né, falando em módulos fotovoltaicos, da manufatura de módulos. Já foram entregues mais de 55 gigawatts, então, mais um recorde, né, desse setor, né, da parte de módulos fotovoltaicos. E aí a gente tem também, por trimestre, né, que é a mensuração aí, que a gente faz normalmente na indústria, batendo recorde ano após ano. Então, esse, apesar da pandemia, né, esse último trimestre, falou Q1 e Q2 ali, a gente liderou também, apesar da pandemia, com 15% a mais de share, de número do que o ano passado. Então, isso mostra também, não basta ser o primeiro, a gente está em constante evolução aí, para aprimorar tanta parte de produtos, né, investimento em P&D também, pesquisa e desenvolvimento, ele é muito grande, acho que é o DNA principal da empresa, pesquisa, tecnologia, e é isso que vai trazer o módulo de boa qualidade para o usuário final, para o cliente final, para cada projeto, e também com a tia extensa, porque a gente está falando de um produto aí, que normalmente, se bem instalado, ele vai durar a vida inteira de uma pessoa, praticamente, né, então, isso é muito importante, é uma escolha única, basicamente, na vida. Ótimo, Matheusar. Que bom compartilhar contigo esse espaço, compartilhar com a DIN, com a nossa parceria, a gente aposta muito nos módulos fotovoltaicos da DIN, que já vem há um bom tempo trabalhando com eles, e realmente a gente sabe da performance e também da qualidade dos novos produtos, né, isso é muito importante, né, a gente percebe que a cada trimestre que passa, já vem um novo produto, uma nova tecnologia, com preço competitivo, superando já a tecnologia antiga, e trazendo cada vez mais entrega, né, ao cliente final, isso é muito bacana. Bom, Matheus, mas o nosso papo aqui hoje é falar sobre desempenho de sistema fotovoltaico, é por isso que a gente está aqui, a gente quer mostrar para o cliente final a importância, né, do desempenho do equipamento, mas também de toda a cadeia, de todo o projeto, né, que ele está investindo, fazendo investimento, às vezes são milhares, né, de reais investidos, são investimentos altos, mas que trazem, né, se bem empregados, se bem projetados, um retorno muito bom para o cliente. E a gente quer falar sobre o desempenho de sistema ao longo do tempo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre a garantia do equipamento, do módulo fotovoltaico, quanto tempo é o garantia de fábrica, mas também eu queria que tu falasse um pouco sobre a garantia de geração dele. Quanto tempo vai durar? Tu falaste ali na apresentação que o módulo vai durar uma vida inteira. Eu quero saber qual é essa vida inteira e quanto que ele vai performar ao longo dessa vida, Matheus. Claro, excelente ponto, Luiz. Até pegando um pouco do que você falou, né, que o projeto, ele é definido em detalhes, né, eu acho que esse é uma parte dos detalhes que a gente precisa escolher bem, né. Então, o módulo, em alguns casos, né, a placa fotovoltaica, o módulo aí representa mais de 50, 60% de cada projeto e você tem que escolher a melhor opção disponível no mercado, né. Então, hoje, a vantagem da DINCO é que a gente trabalha aí com uma cadeia verticalizada e integrada, então, eu produzo desde o wafer, né, o lingote, falando um pouco mais técnico, mas a célula, né, que é a bolachinha ali que vai, em fato, ser a geração de energia e o painel também dentro de casa. Então, basicamente, a maioria das partes do painel a gente produz dentro da DINCO e isso traz uma garantia, né, melhor e uma qualidade também mais peculiar, né. Então, dessa forma, a gente consegue entregar uma garantia que normalmente é um pouco acima da DINCO quando se fala em garantia de produto, então, a gente está falando de 12 anos de garantia de produto e uma garantia de performance de 25 anos com 83,1% da geração. Então, daqui 25 anos, o teu módulo fotovoltaico obviamente, se instalado da maneira correta, se você fizer um balanço do sistema, né, o BOS que a gente chama na indústria da maneira certa, ele vai estar funcionando ainda depois de 25 anos, né, 25º ano, com 83,1% do que você estava gerando no começo da tua instalação. Então, acho que isso, eu não tenho ciência de nada na indústria que tem uma performance e uma garantia tão boa quanto os módulos fotovoltaicos. fato, é um investimento muito atrativo, né, pensando ainda agora com as taxas que a gente está tendo aí de Selic, corte de juros, enfim, acho que dentro dos investimentos seguros, ele desponta, sem dúvida, como a principal forma de você investir. E ainda ajudar o meio ambiente, né, que é o mais... Tu sabe que eu estava num bate-papo, né, eu acho que a gente já conversou, já teve a oportunidade de conversar, eu sou especialista em energias renováveis, a minha especialização é essa, né, e dentro das energias renováveis a gente fala também muita biomassa e do aproveitamento do biogás, né, e a gente estava num grupo aqui agora discutindo a performance, né, dos geradores de biomassa, biogás, e realmente o preço de instalação é muito mais alto que uma energia solar e a durabilidade desses equipamentos e a quantidade de manutenção é muito maior, mesmo ele gerando um pouco mais de energia, né, se tu tem matéria-prima, se tu efetivamente tem condições, a curva de... o Project Finance, né, de todo o tempo de geração, ele acaba sendo muito inferior ao fotovoltaico, muito aquém, né, porque o fotovoltaico é muito robusto, não dá manutenção, a manutenção é muito simples, né, Matheus, tu imagina, tu comprar um equipamento vai te durar 30 anos com uma garantia de performance de 86%, é muita coisa, realmente, é muito seguro e isso mostra, né, Matheus, o quanto a energia solar vem atropelando as outras formas, as outras fontes de energia, embora muitas como o biogás é uma fonte interessante, enfim, a gente sabe, reconhece isso, mas o custo, o benefício, o longo prazo, ele praticamente é arrasador, né, da tecnologia fotovoltaica, então, sem dúvida, esses números que tu colocou para nós aqui, somente ratifica tudo isso que nós estamos discutindo aí sobre outras fontes de energia, né. Sim, Luiz, de fato, é bem verdade, né, a gente vê, normalmente, nós que somos do solar, né, a gente fala muito em geração distribuída e acaba associando só o solar à geração distribuída, né, então, tem um pouco desse equívoco, às vezes, mas, de fato, a gente tem ali, por exemplo, o biogás, biomassa, PCH, por exemplo, né, pequenas centrais hidrelétricas, e a solar, ela é a mais democrática possível, ao meu ver, né, porque você precisa, basicamente, de uma conta de energia ali para abater, né, um espaço, seja de telhado, seja de solo, e, óbvio, o capital para investir, diferente, por exemplo, de uma PCH, né, de uma central pequena, hidrelétrica, que você precisa de um rio cortando em algum lugar, né, então, para girar tudo isso. Então, acho que, além de todos os benefícios, né, que a gente tem aí com o solar, ela também é bem democrática e permite, né, que a gente possa gerar a nossa energia, né, de uma maneira sustentável e, óbvio, atrativamente rentável. Ótimo, eu queria que tu falasse, a gente está falando muito sobre desempenho de sistema e a gente agora está passando por um inverno muito rigoroso aqui no Rio Grande do Sul. Você aí, pelo jeito, de manga curta, deve estar na boa, né, mas nós estamos tentando aí temperatura negativa, hoje de manhã estava um grau, menos um grau em algumas regiões, e, desde semana passada, a gente vem trabalhando, né, Matheus, mostrando para os clientes e também para todo o público, né, porque isso é um mito que se criou, né, que a energia solar tem que ter muito sol para gerar, e no inverno vai gerar, não vai, então, eu queria que tu falasse um pouco sobre o desempenho do módulo na temperatura e nas diferentes estações do ano, por exemplo, agora no inverno, como abaixa o nível de irradiação, sol mais distante da superfície, como fica? E a temperatura, como é a avaliação tua com relação a isso? esse quesito e o que que isso impacta num projeto e na geração final do nosso cliente? Bela, belo ponto, Luiz. De fato, a gente, né, acabou, tendo no passado aí uma, uma difundida, né, nos coletores térmicos ou aquecedores térmicos que eles tinham, de fato, uma troca de calor com o ambiente e aí tu acabava esquentando água através de um boiler, de uma resistência, enfim. e o fotovoltaico, ele é um pouco diferente porque ele pega, de fato, a irradiação, a irradiância, né, de cada, de cada região e ele vai gerar ali luminosidade, né? Então, às vezes, o calor excessivo também, em algumas situações, você pode ter um pouco de perda ali de irradiação no sistema, né? O bacana é que a tecnologia foi evoluindo, né? E a gente chegou nesse ponto de trabalhar com módulos de alta potência, alta eficiência e boa conversão de energia, né? Então, quem está acompanhando aí e é cliente da HCC, eu pretendo ser cliente da HCC, tem a ciência de que vocês trabalham com material de ponta, né? Então, tanto com os módulos que são top de linha, top do mundo, assim como os inversores também, né? Então, todo esse balanço do sistema, você consegue gerar de uma maneira mais atrativa, né? E o teu projeto fica mais interessante. Então, hoje a gente trabalha, né? Junto com vocês, a parte dos módulos monocristalinos com a tecnologia Monoperc, que ela tem uma absorção ainda mais interessante do que a tecnologia que a gente tinha no passado com baixa luminosidade. Então, isso para momentos, né? De que a gente não tem, talvez, até falando agora, a gente está aí no solstício de inverno, né? Então, ele começa em meados de junho ali, então, de fato, o sol, ele está um pouco mais distante, né? Do nosso hemisfério sul e um pouco mais próximo do hemisfério norte ali. Então, eles estão mais privilegiados nessa época. E aí, a gente tem um baixo, um baixo não, um menor índice de radiância do que os momentos de solstício do verão, né? Então, isso também, a gente acaba compensando em outros períodos. Então, o que dá para deixar de certa forma claro, né? Para quem está ouvindo, que normalmente os projetos, eles são feitos com uma cobertura baseada em cada sazonalidade, né? Então, tu acaba aproveitando mais, né? O sol do verão, seja ele que normalmente a gente vai ter ali uma maior incidência solar, né? Para compensar esses meses. Então, a nossa resolução, né? 482 a 687, ela permite que você guarde alguns créditos, né? Durante aí 60 meses, que são os períodos que a gente tem hoje. E aí, você consegue compensar, obviamente, com um projeto aí feito, né? Da maneira correta, com time de engenharia, né? Até porque a gente está falando aí de um projeto mesmo de engenharia. Então, o bacana também, né? Na HCC, que vocês contam com o corpo técnico, qualificado, já tem a experiência não só do setor fotovoltaico, mas da energia como um todo, né? Acompanho vocês aí de longa data. Então, facilita bastante, né? Então, acho que esse é o principal foco, né? E o ponto que o cliente final deve se atentar de que ele vai ter uma cobertura anual, né? De geração. Então, você consegue balancear cada sazonalidade. A gente não consegue, infelizmente, controlar o tempo, né? Ou, felizmente, porque senão cada um ia querer um sol uma hora ou a chuva em um momento, né? Então, a gente, eu já tive meses de quando eu trabalhava na integração, por exemplo, né? Quando atendia cliente final, de ter janeiros com 30 dias de sol ou com 20 dias de chuva. Então, aqui na minha região é um pouco, cada região tem uma peculiaridade, né? Então, a gente não consegue mensurar e por isso a gente precisa dos softwares, né? Hoje, vocês usam aí para dimensionar cada projeto. Então, isso nos norteia bastante para ter essa mensuração de como que vai ser o projeto. Então, se for instalado da maneira correta, se o projeto for feito da maneira certa, a gente vai atingir, né? O pico de energia ali em alguns momentos e abaixo em outros, mas vai ser compensado aí dessa forma com esse balanço. Então, isso que é o primordial mesmo. Bom, muito bom, Matheus, muito bom. E falando sobre isso, né? Eu já emendo uma outra pergunta, tu já entrou nessa área do projeto, né? Vocês, né? A DINCO estão investindo muito em tecnologia, os equipamentos, os módulos estão melhorando exponencialmente, praticamente, né? É realmente algo impressionante desde que começamos lá em 2014 a trabalhar com energia solar, a gente percebe, assim, um avanço gigantesco a cada ano, a cada setup aí da tua da tua indústria, da tua fábrica, a gente percebe que vem uma coisa muito forte pra frente, né? Mas, ter um equipamento tão tecnológico não é a garantia de que tu vai ter uma geração efetiva lá na ponta, né? Eu queria que tu falasse aí quais são os riscos, né? Mesmo utilizando um equipamento que é bom, uma boa tecnologia de efetivamente o cliente não ter a sua geração, não ter sua performance no projeto. Sim, Luiz, é, acho que o projeto é o ponto principal ali, como eu falei, né? Na DINCO a gente tem aí a evolução constante da tecnologia, né? Como eu falei, a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento então a gente nem consegue mais dizer e projetar um forecast de como que vai ser as novas potências porque ano passado a gente estava trabalhando com módulos de 330, 350, agora já estamos falando de mais de 580, né? Para o fim do ano então a tecnologia ela vai evoluindo e isso só traz benefício para o cliente final, né? Porém, por outro lado, a gente também não está isento de erros da parte humana, né? Vamos falar assim. Então no Brasil é um mercado que começou ali em 2012 basicamente foi engatinhando, né? Acho que em 2017 para 18 teve ali um boom um pouco maior 19 foi excelente o 2020 estava começando muito forte também apesar do COVID a gente tem aí com números bem expressivos e aí a gente começa a ter uma maturação um pouco maior aí do mercado, né? A vantagem de vocês vocês já estão aí há mais tempo no mercado já tem mais conhecimento das ferramentas de como funciona dos testes de projetos em campo, né? A DINCO ela trabalha muito forte com as simulações a gente tem normalmente os spam files então no mundo a DINCO é a única que eu tenho conhecimento de fato que tem os spam files que são os arquivos de simulação online virtuais vamos dizer assim é a única que ela certifica com um terceiro também então para o pessoal mais leigo entender um pouco isso é como se fosse um software um arquivo ali que você joga dentro de um programa de simulação de um programa de PVSYST como é o caso de vocês e aí ele vai dar mais ou menos como que vai ser a geração baseada em tudo que a gente tem a sazonalidade inclinação região quantos módulos qual tipo de inversor enfim faz um apurado bem grande e calcula como se fosse esse balanço de sistema que a gente faz tanto, né? Então a DINCO até onde eu tenho ciência é a única no mundo que testa esse arquivo com uma empresa terceira para justamente validar e chegar no mais fino do projeto possível a ponto da gente ficar aí mais próximo do que a gente está prometendo aí dessa geração ou dessa degradação que a gente está falando aí de 83% com 25 anos então acho que o projeto em si ele é de suma importância né? Eu já vi projetos de vários tipos a gente costuma brincar que cada projeto é um projeto então desde empresas capacitadas como a HCC que usa o PVSYST que tem uma equipe técnica que já instalou um monte de projetos aí ao longo do Brasil todo então vocês já tem uma expertise acima do padrão de mercado que a gente está falando mas eu já tive também casos de conhecidos ou possíveis caras que viriam a ser parceiros em se basear basicamente em uma média de geração de um projeto que ele instalou em algum lugar do Brasil em alguma região então por exemplo na etiqueta que a gente tem atrás do módulo ela tem uma estimativa de geração que a gente acredita baseado até porque a gente tem que ser certificado no Inmetro para estar vendendo os módulos aqui no Brasil a gente tem a IEC também que é lá do exterior que a gente tem que passar pela aprovação e outras certificações a ITUV e atrás do módulo ele vem uma estimativa de geração então 40 50 watts que a gente vai estar gerando quilowatt-hora por mês e tem gente que pega simplesmente essa etiqueta independente do tipo de telhado independente da inclinação independente se ele está instalando no sul no norte no centro-oeste e usa isso como um fator de dimensionamento é aí que está o grande vilão da energia solar fotovoltaica para o Brasil que a gente acaba tendo algumas poucas notícias de que o projeto não deu certo ou que o instalador acabou prometendo uma coisa e não cumpriu ou até que ele prometeu uma geração durante um mês e aí não se cumpriu e aí como a gente tem essa gordura durante o ano para queimar ele não soube explicar para a pessoa como é que funcionava então acho que de fato o projeto cada projeto é um projeto de novo a gente não pode ter um padrão disso tem muito integrador ainda no Brasil que utiliza planilha de cálculo de projeto ou às vezes racunha na mão e aí você acaba pagando um preço talvez que seja um pouco diferente do que empresas consolidadas como a HCC possuem mas que depois daqui seis sete anos você vai enxergar a dor de cabeça então como a gente está falando e frisando é um tipo de equipamento que você vai comprar você vai gastar milhares de reais em alguns grandes projetos até milhões e você tem que ter esse retorno garantido todo projeto desde que eu era da integração ali em 2017 a gente sempre faz análise óbvio do investimento baseado na vida útil do sistema então se você por exemplo tem um sistema projetado ali que custe 10, 15, 20 mil reais você está esperando que ele gere 25 anos para você ter o retorno concreto disso aí que vai abater ali vamos falar que ele vai se pagar em 4, 5 anos dependendo da região mas daí no sétimo você já teve esse prejuízo vamos falar assim não adianta nada como vocês falaram aí a venda de kilowatt pico simplesmente por exemplo vou instalar um sistema de 10 kilowatt pico mas ele vai cumprir a vida útil dele durante esses 25 anos com os 10 kilowatt pico ou ele vai estar gerando 3 ou ele vai estar gerando 4 ou daqui 7 anos o módulo vai dar problema então tem todo esse fator aí que a gente leva em conta e aí é importante frisar que a gente na DINCO trabalha aí com material de alta qualidade então vocês são prova disso é um produto diferenciado mesmo a gente adota o backsheet que a folha de vedação traseira ali é uma patente em parceria com a Dupont que é uma gigante química aí do mundo então é um diferencial a gente tem algumas famas aí que no mercado o módulo é tudo igual o inversor é tudo igual a gente vê que não é isso tem algumas peculiaridades algumas particularidades então por exemplo o meu índice de falha do módulo da DINCO por exemplo a gente já entregou mais de 55 gigawatts é o recorde da indústria e a gente tem uma taxa de falha que a gente chama na indústria de MTBF de 0,08% então uma coisa mínima que óbvio pode dar um problema ou outro a gente está falando aí de mais de 150 milhões de painéis produzidos já desde 2010 então é uma taxa de falha menor que 0,0 alguma coisa então é difícil mensurar mas óbvio que de novo a gente não faz a gente não consegue controlar a peculiaridade o ser humano que a gente tem do outro lado da cadeia então por isso que acho que investir um pouco mais às vezes em empresas que já tem um conceito a gente brinca muito que o solar fotovoltaico é a maior tipo de venda é por indicação então você vai indicar uma coisa que é boa para alguém para algum amigo um parente enfim todo mundo brinca que quem começa começa vendendo para familiar e acho que isso é bem complicado que às vezes você vai vender para a sogra para o cunhado depois se não fizer o projeto bem feito vai ouvir para o resto da vida então tem um pouco aí desse conceito de qualidade que a gente tem que levar em conta e justamente acho que nisso vocês se diferenciam bastante aí no mercado Obrigado e assim Matheus é importante que você que está do lado da indústria faça essa argumentação e tenho certeza que muitos consultores muitos clientes vão avaliar bem isso a importância do projeto é uma questão que eu bato há muito tempo a HCC foi uma das primeiras empresas que investiu em software de projetos aqui no Brasil na época a gente trouxe o Solergo depois a gente foi para o PVC Sist, PV Sol utilizamos com muita assim aprendemos a usar também a tecnologia o software como ferramenta de apoio a tomada de decisão do projetista fundamental para que a gente consiga fazer processos e projetos que efetivamente entreguem o que o cliente está esperando e é bom que tu comente isso porque realmente passa uma visão da fábrica da indústria não adianta tu ter um equipamento com uma baita tecnologia se tu não utilizar corretamente o projeto para fazer uma boa instalação e efetivamente não trazer o ganho econômico porque o equipamento o equipamento é a fonte da energia mas o projeto é que efetivamente vai trazer a economia que o cliente está esperando então é um combinado que realmente merece a atenção do nosso cliente merece a atenção de todo mundo que vai investir em energia solar Matheus para não sinalizar o bate-papo eu queria que tu falasse um pouco surgiu uma notícia bem bacana da DINCO ela ganhou uma premiação a nível mundial All Quality Matters uma premiação que fala sobre desempenho uma premiação de desempenho de módulo fotovoltaico a nível mundial ganhou o título eu queria que tu falasse um pouco da premiação e claro primeiramente também parabenizando a DINCO você e todo o terreno pelo prêmio eu queria que tu falasse um pouco do por que que vocês chegaram nesse nível de excelência por que que hoje a DINCO é a empresa de módulo que maior performa com relação a desempenho de módulo Legal Luiz bom falar disso também a gente se preocupa bastante com qualidade até tem dentro da DINCO um bordão ali um tema que qualidade importa então como a gente está falando de novo de um material que a gente pretende ter uma geração por mais de 25 anos então nada mais justo do que eu trazer o que há de melhor no mercado para o meu cliente final seja para vocês o intermediário que está fazendo a compra direto da fábrica e repassando para o consumidor final mas para a cadeia como um todo então esse prêmio a gente tem já ano a ano ganho parte do DNVGL que é uma outra parte de qualidade também então pelo quinto ano consecutivo a DINCO foi a primeira a ganhar por cinco anos seguidos então eu costumo brincar que eu sou São Paulino não estou acostumado mais a comemorar título e na DINCO ano após ano a gente vai ganhando troféu e aí tem também a parte do All Quality Matters que foi um prêmio dado esse ano pela TUV Highland que é super conceituada não só no setor solar mas é uma auditoria muito grande e muito forte parte na Alemanha ali também em mercados mais maduros do solar principalmente que ela atesta ela pega amostras de produção em massa e isso é importante frisar porque normalmente quando tu manda um módulo para análise para IEC para o Inmetro muita fabricante acaba pegando o módulo mais bonitinho ali o módulo que fez com carinho fez com todo o processo para ele passar nessa certificação nesse teste e a DINCO manda aleatoriamente já normalmente então a gente tem esse compromisso com o processo como um todo porém o All Quality Matters que é basicamente que qualidade importa ele pega aleatoriamente dentro do processo de produção em massa então hoje por exemplo a gente está produzindo ano passado a gente produziu 14.3 gigawatts mais uma vez o recorde da indústria então ele pega aleatoriamente um módulo X e testa se a parte ali em laboratório que a gente está fazendo que é o que o DNVGL pega o que a IEC pega também ele vai estressar o módulo de algumas formas então com degradação com PID que é a parte de perda de degradação às vezes em alguns casos também a parte de umidade de calor excessivo o estresse do módulo trabalhando em diferentes temperaturas então dump heat ali que ele sobe a temperatura e baixa bruscamente que talvez seja o pior cenário para o módulo a mudança brusca de temperatura que a gente tem muito na Europa por exemplo e aí a gente conseguiu através desse órgão terceiro sem fins lucrativos vamos falar assim de ter de ter esse prêmio em 2020 então isso mostra que a gente investe pesado dentro da qualidade do processo fabril é um momento de muita honra para a gente ter esse tipo de prêmio porque de novo a gente faz um trabalho de provar para o cliente final que a gente testa a simulação que é o panfile como eu falei como a parte terceira ali justamente para não ter interferência de nada a gente tem obviamente testes em laboratórios como testes em campo também eu tive a oportunidade de estar na China no ano passado e eles têm uma tela gigantesca lá com os projetos dentro da China então é importante frisar isso que a gente tem também algumas plantas piloto de laboratório ali para testar como é que é o desempenho e até legal de falar que a China em alguns casos no centro da China ela tem uma irradiância similar ao sul do país então a China hoje é disparado o maior mercado do mundo o maior consumidor dessa energia com uma irradiância similar ao que vocês têm aí no sul também então isso mostra que de fato faz muito se instalar solar no Brasil e aí a gente acabou sendo condecorado com esse prêmio agraciado com essa honra de ter aí teoricamente o módulo que tem mais o melhor desempenho dentro da indústria sendo simulado em alguns testes então acho que é bem legal frisar porque a qualidade importa mesmo então como a gente vem falando aqui é óbvio que não é só a parte do produto em si do módulo isoladamente mas a gente precisa de um bom inversor de uma boa estrutura de um bom projeto de um instalador capacitado também porque às vezes o cara acaba deixando uma ferramenta cair em cima do módulo e pode dar uma microtrinca pisando em cima do módulo que a gente vê muito no Brasil ainda infelizmente e é um problema porque você acaba tendo uma microfissura ali dentro do módulo e consequentemente tu acaba perdendo geração então em suma é basicamente isso é um prêmio que atestou que nessas condições aleatoriamente foi escolhido um módulo mas dentro de todos os testes aí que eles submeteram todos os fabricantes o módulo da DINCO teve a melhor performance e o melhor desempenho Bom, que bom Matheus eu parabenizo mais uma vez você toda a equipe da DINCO é um prazer para a HCC ter vocês como parceiro e realmente a gente gosta muito de trazer o especialista para falar justamente para trazer uma visão mais da indústria mesmo de quem produz o equipamento quem está lá na China quem está vendo o que está por trás dessa produção o que está por trás desse módulo até porque é uma compra de vida 30 anos a gente tem que realmente dar importância para esse equipamento queria agradecer Matheus pela tua pela tua disponibilidade pelo teu tempo parabenizar mais uma vez foram esclarecedoras aí as as contribuições quer deixar uma mensagem aí para o pessoal quem está acompanhando a nossa live e quem vai acompanhar depois certamente Claro Luiz eu que agradeço o convite sempre uma satisfação estar podendo compartilhar coisas boas aí com todos vocês acho que em especial é um carinho muito grande por todo o time da HCC conheço bastante o pessoal vi que tem alguns amigos aqui já também conectados então agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar podendo falar aí um pouquinho desse lado da indústria e poder passar para vocês que de fato a gente tem uma preocupação muito grande além de toda a parte sustentável do negócio dele ser viável e atrativo financeiramente então espero que eu tenha contribuído aí um pouco que seja com o pessoal se tiverem dúvidas também a gente continua à disposição para um bate-papo e aí se vocês quiserem saber um pouco mais da DINCO a gente tem um Instagram só para a América Latina então é DINCO Solar Underline Latam que lá vocês podem acompanhar os prêmios por exemplo alguns projetos que a gente vem fazendo vir e mexe HCC também marca a gente lá e vocês podem estar analisando aí o tipo de boa instalação que vocês fazem eu sou bem criterioso com isso eu sou meio chato até às vezes eu estou passeando na rua e vejo uma instalação fotovoltaica enxergo alguns defeitos ali e por sorte a gente acaba tendo bons parceiros e vocês fazem aí um trabalho bem, bem legal mais uma vez agradeço aí a todos e uma ótima noite para todo mundo fiquem com Deus Obrigado Matheus saúde para ti para todos os familiares também um abraço para o Tegon e quero agradecer a nossa audiência aos ouvintes aquele também que vai assistir depois o nosso o nosso vídeo a nossa live quero falar para vocês que a gente tem muito material bacana no nosso blog estamos com material novo chegando amanhã já preparando a próxima semana de muita informação para todo mundo que quer conhecer mais sobre sistema fotovoltaico sobre parceiros sobre inversores agora a gente vai trabalhar a parte de monitoramento quero dizer para vocês que vocês podem também acessar o nosso canal no Spotify nosso podcast solar bem bacana todos esses temas que a gente trabalha nas lives a gente trabalha lá com episódios temáticos também abordando toda essa essa questão técnica e também essa questão que realmente mexe os mitos que existem ainda no mercado da energia solar um grande abraço para todos e espero no próximo canal no próximo vídeo na próxima live que com certeza será semana que vem um abraço o próximo vídeo o próximo vídeo